Ex-integrante do governo Bolsonaro, Maru Frias, ressurgiu por meio do Twitter e deu uma opinião que está dando o que falar. Abre aspas, assisti a um vídeo de um podcast cômico para não dizer trágico. Ele se referia à entrevista de Bruna Lisenmayer a um podcast recentemente, no qual ela falou sobre as relações lésbicas. Não se trata de um órgão masculino de plástico ou de carne, de usar os dedos ou de um buraco. As relações humanas têm a ver com sentimentos de proteção, disse a atriz na ocasião, fazendo uma comparação. E falando que o órgão genital masculino e um vibrador são tecnicamente iguais, não fazem diferença. Mas Mário Frias disse o seguinte. É triste assistir a esses comentários banais, cheios de arrogância e inexperiência. O amor entre homem e mulher é sagrado. Desejo que um dia todas as pessoas encontrem o amor verdadeiro. destacou aí o então ex-integrante do governo Bolsonaro, sem se atentar que ela falava sobre uma relação lésbica.